E aí, quantos likes essa lasa linda merece, hein? Não esquece de descer e deixar seu like antes de assistir o vídeo. E aí, gente linda! Aqui é o Luke Spike. E aqui, Creepy. E vocês devem estar estranhando que a gente está aqui hoje no nosso sofá, em vez de ser nos cenários e fundos de sempre. Mas é que hoje a gente vai fazer um vídeo tutorial. Esse tutorial vai ser para o que a gente vai usar lá no ZombiWalking. A gente vai usar, e no caso vocês que estão vendo depois, a gente usou no ZombiWalking desse ano, a gente usou de galinha. Então, assim, a gente está com essas camisetas para vocês entenderem. Eu vou ser a galinha branca e eu vou ser a galinha preta. Dá para vocês adaptarem o visu que a gente vai fazer para a galinha d'Angola, para essas galinhas mais marrons, com bolinha branca, com bolinha preta, essas coisas. Ou é preta com bolinha branca, não sei. Vocês podem usar também para outras coisas, para fazer fazplay, para Halloween. Para quem tem galinha também dá para socializar mais fácil. Ou também para seduzir aquele crush que você sabe que é uma galinha, sabe? Mas assim mesmo você gosta dele. Aí você já faz o visu de galinha para se atualizar melhor, já. Dá uma pareadazinha, já fica mais fácil de chegar perto do crush que é galinha. Já fica mais fácil de ciscar perto do crush. O que é o tutorial de hoje? O que são as asas? Vocês vão precisar ter. Disposição. Disposição é a palavra. Muita disposição. Eu aconselho também se terem um marido, um namorado, um amigo. Fora isso. Cartolina. Vocês vão precisar desenhar mais ou menos o formato das asas que vocês vão querer. Para moldar, para parecer outro material, vocês vão precisar de muito arame. Esse arame galvanizado vocês encontram em qualquer depósito de material de construção. Não sei se em qualquer um, mas vocês encontram lá. Fazendo um adendo, o arame deve ter uns dois milímetros mais ou menos de diâmetro. E apesar de tudo ele não pesa muito. Então ajuda. Fora isso, tem TNT ou algum tecido leve da cor que você vai fazer asas. Então no caso, a gente pegou TNT preto. Vocês podem usar feltro também. Também é barato. Aqui. 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 A gente tem outro tipo de arame que a gente usa para deixar as junções das asas mais firmes. Para ela não ficar escorregando de um lado para o outro. E fora isso, vocês vão precisar também colar pena por pena nas asas. Então, para isso, eu aconselho que vocês tenham em casa cachaça. Porque é uma coisa trabalhosa. Está no finzinho já mesmo. Vocês verem a situação aqui em casa. Está no finzinho já. Estava no começo quando a gente começou a pensar nas asas. Você não tem 18 anos nem cachaça, não tem problema. Você pode usar também leite com chocolate. Inclusive eu adoro. Inclusive quero. Inclusive se apresentarei tipo... Claro que eu fiquei sozinho agora porque o Luque foi fazer o leite. Mas enfim, vamos lá. Para colar as asas, vocês vão precisar de pistola de cola quente. E de cola quente que está aqui na bundinha dela já. Para fazer as penas das asas, a gente até chegou a procurar pena de verdade. Mas primeiro, é um material relativamente caro. E além disso, são muitos animaizinhos, né gente? Não é legal. Então a gente optou por fazer as asas com penas de... Qual o nome disso? EVA. O penas de EVA. Elas vão ficar... Parecidas com isso daqui no final. Olha só. A gente resolveu passar também spray preto no EVA. Para que ele fique mais pretinho mesmo. Então antes de tudo vocês vão moldar. O ar é mais grosso. Por isso que a indência é bem grosso. Porque ele vai dar todo o formato da asa. Mas é legal para dar principalmente mais ou menos a forma que você quer. O tamanho que você quer. E a sustentação principalmente. Para sustentar a asa nas costas. A gente vai fazer uma base mais reta. Que já vai dar continuidade para a parte da asa que sobe. Lembrando que essa parte que a gente está fazendo é depois que você já desenha na percoína. A gente já desenhou a nossa. Para ter uma noção de como é que a gente quer. Então aí vocês fazem isso daqui para apoiar nas costas de vocês. Essa vai ser a base da asa. Você faz isso de qualquer coisa para fazer as asas em volta disso. E aí aqui você sobe quanto você quiser que ela fique alta. Aqui você abre mais ou abre menos conforme você queira que ela fique tipo grandiosa. Essa vai ser a haste da parte mais baixa da asa. Para juntar essas duas partes, primeiramente a gente vai precisar de dois arames que se liguem nas duas curvinhas aqui. Nos dois cantinhos. Tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Vocês vão colocar esse ganchinho, apertar para que ele fique aqui prendendo. Eu estou fazendo uma enorme gambiarra agora. Porque é basicamente isso que você vai fazer. Não tem jeito certo de amarrar. Você vai torcer o arame mais fino em volta da base. E aí por fim você só corta a rebarba para não ficar sobrando e não ficar machucando você. Aí depois que isso daqui ficou bem presinho, aqui embaixo, você vai colocar do outro lado também. Nos dois lados. Que é onde você vai apoiar as costas, como eu tinha dito. A asa vai estar aqui em cima, um de cada ladinho dela. E o que você fez aqui embaixo. Isso daqui vai ser aquela sustentação que eu falei. Então vocês conseguem perceber. Aqui está a parte quadrada que eu falei, que sobe. Aqui sobem os dois lados da forma que você quiser. A gente fez nesse formato aqui. Vocês podem fazer uma coisa completamente diferente disso. Vocês podem subir daqui para trás direto. O nosso ela vem para o lado. Depois vocês descem aqui na lateral. A altura que vocês quiserem que a asa fique. E aqui embaixo está saindo esse último que a gente fez. Que dá sustentação. Então tem um dele vindo para cá. Tem um dele vindo para cá. E dependendo do tamanho que vocês forem fazer as asas. Vocês fazem mais. Vindo para cá, para cá, para baixo. Caso o arame esteja muito comprido e coisas nesse estilo. Entenderam a ideia, né? Se vocês quiserem já aquelas asas que ficam, tipo, indo para trás só. Aí vocês vão fazer essa curva toda. Vocês vão fazer só um arame que sai daqui. Suba para trás. Desça com tudo. Tudo bem retinho. Sem essa curva toda. E aí vai do gosto de vocês. Como vocês podem perceber, aqui a gente já encapou ela também com o TNT. Apesar de algumas penas estarem prontas já. A gente tem que fazer muitas mais ainda. Afinal foram umas 15 folhas de EVA. Até as asas ficarem completas. Então para isso a gente cortou. Fez aqueles cortezinhos dos lados. Que nem eu tinha mostrado já. E passou a cola quente no meio. Para desse formato que nem as de penas originais mesmo. A gente começou a colar as penas pela parte de baixo. Colocando cola quente só na pontinha. Para que serve isso? Para deixar as penas de baixo mais soltas. E dar aquele aspecto de asa balançante no vento. Depois a gente foi subindo em diagonal. Como vocês viram, as penas foram sendo apontadas para o centro. E eu fui dobrando nas bordas para fazer um acabamento bonitinho. Deixei para preencher o centro por último. Porque se eu tivesse colocado essas penas antes. Elas não teriam dado o volume que ficou na asa. Depois de fazer esse processo todo nas costas. Eu repeti ele pela frente. Seguindo mais ou menos o mesmo padrão de trás. E deixando as penas de baixo também soltas. Bom gente. Para finalizar. Vocês vão colocar penas aqui na parte do meio também. Para esconder e ficar um detalhe bonitinho aqui nas costas. Vão passar também spray. Para dar um aspecto mais brilhante nas asas. E aqui na parte de dentro. Para fazer as alças que vão prendendo o corpo. A gente optou por tecido mesmo. São tiras muito simples de fazer. Porque as asas já dão um trabalho enorme. Então a gente resolveu fazer assim. Tudo na base do nó mesmo. Não precisa ser nada muito elaborado. Até porque isso daqui vai ficar quase invisível. E amarrando aqui. Elas vão ficar escondidas nas costas. Quando vocês colocarem. Bom galera. Asas prontas. E o próximo vídeo do canal vai se explicando também como eu fiz os chifres que eu usei na zombie walk. Junto com essas asas. E aí